Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, o Senado aprovou um projeto que prevê a elaboração de um plano de adaptação às mudanças climáticas. No Brasil, apenas três estados possuem projetos envolvendo ações de combate aos desastres. Comentário de Patrícia Costa. Olá, boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Apenas três dos 27 estados brasileiros têm planos para se adaptar a eventos climáticos intensos, de acordo com o Centro Brasil no Clima. Mas nesta semana, demos um passo importante. O Senado aprovou regras para o plano de adaptação do país às mudanças climáticas. A ideia é diminuir os impactos ambiental, social, econômico e de infraestrutura, como a gente viu no Rio Grande do Sul. Investimentos que salvam vidas e oferecem, inclusive, retorno financeiro a longo prazo. A falta de projetos e falhas aumentaram o nível de inundação em Porto Alegre. O sistema de segurança da capital foi construído para resistir cheias de até seis metros, mas justamente por falha na manutenção, não funcionou de forma adequada. Dezenove das vinte e três bombas do sistema de cheia falharam e esses planos se tornaram essenciais para não deixar as cidades tão vulneráveis. O que se espera é que, depois de aprovado, tenha recursos e seja implementado. Boas leis ambientais o Brasil possui, mas falta colocar em prática.